Fala gente boa, professor Dario por aqui. No último vídeo que eu gravei sobre o tema de notebook eu lancei uma proposta para saber se as pessoas que iriam assistir o vídeo tinham interesse em saber como comprar um notebook abaixo de dois mil reais e que tem uma configuração muito boa muito aceitável de uma marca também conceituada. Eu recebi alguns comentários de incentivo a fazer um novo vídeo e vou fazer agora, na verdade já produzi e você está assistindo nesse momento vou trazer todos os detalhes que você precisa saber do Lenovo G40, a linha G40-70 ou também pode ser 80 algumas diferenças mínimas, mas é precisamente voltado nessa linha da Lenovo G40. Como você pode comprar? Lembrando que é um notebook que ele saiu de linha, na verdade foi descontinuado e não tem mais como comprar novo zerado de uma loja oficial ou de uma loja parceira. Entretanto, eu vou te passar todos os detalhes como você comprar usado e vou te passar todos os detalhes para que você não tenha problemas ao comprá-lo. Agora eu vou te mostrar como é que você faz para localizar no site da OLX e em alguns casos eu vou mencionar que é melhor comprar em um outro por algumas questões financeiras e também alguma questão de logística. Então, fica a seu critério escolher qual vai ser. Ambos possuem agora um sistema de envios, então pode ser bem interessante para você que viu o notebook da marca que eu estou tratando e quer comprar através do método de envio pelos correios. Você vai entrar no site da OLX, eu vou deixar aí na tela e também vai estar aqui na descrição, o site raiz, vamos dizer assim. Ele filtra pelo estado. Quando você fizer a busca, ele vai filtrar pelo seu estado, mas eu vou mostrar como é que faz. Aqui na busca, você vai colocar Lenovo G40-70 ou só Lenovo G40, se você tiver interesse de repente no modelo 80. O bom da OLX é que ele tem uma captação bem inteligente das palavras. Tem gente que não digita exatamente assim Lenovo G40, só digita Lenovo, Lenovo G40, o notebook Lenovo. Então, quando eu coloco Lenovo G40-70, na maioria dos resultados vai filtrar por essa palavra-chave que a gente chama. Então, eu vou colocar aqui. Note que quando eu pesquisar, ele vai puxar para o meu estado, eu estou aqui no Rio do Norte, em Natal. Aí, viu que ele puxou aqui, ó, Brasil e Rio Grande do Norte. Um resultado apenas. Tem aqui uma placa, certamente é dele, só que não é o que eu estou procurando. Eu vou clicar aqui em Brasil, para ele puxar para todos os resultados a nível de Brasil. Feito isso, olha só que ele já mudou, agora tem 85 resultados. Dependendo do seu estado, você só busca pelo seu próprio estado e já possa ter gente vendendo. Aqui, ao todo, tem 85 resultados e eu posso fazer um outro filtro, se você for comprar através do OLX Pay mais entrega. Lembrando que tem que ter um certo cuidado, eu vou gravar um vídeo detalhado sobre isso, que eu já fiz uma compra. Está a caminho de eu receber um produto, foi um notebook. E, quando tiver chegado, eu vou fazer um vídeo bem detalhado sobre esse modelo de compra, que é bem interessante. Feito isso, se você quiser comprar para que a pessoa envie pelos correios, você vem aqui, desce a página. Eu estou fazendo um vídeo gravando pela tela do computador, mas depois eu vou gravar um só usando o celular, porque muita gente utiliza o celular. Eu gosto muito do computador, porque eu consigo ter um panorama legal, abrir várias abas, fazer pesquisas separadas e assim facilita muito a minha vida. Aqui, eu venho no pagamento e entrega, passo o mouse por cima e escolho compra, segura, mais entrega. De 85, caiu para 12 resultados. Nesses 12 resultados, eu vou fazer uma busca e aqui entra o modo, digamos que, detetivo. Muita gente vai colocar alguns preços que não condizem muito com a realidade, não sei. Tem que entrar no anúncio, ver os detalhes. Até mesmo para você ver uma margem, a diferença, a discrepância entre um anúncio e outro e os valores. Note que esse segundo aqui está vendendo um notebook que não está funcionando por um preço que se estivesse funcionando. Então, isso aqui não condiz com a realidade. A pessoa vai vender um notebook que não funciona a preço de que está funcionando, então não condiz com a realidade. Vamos lá. Eu vou filtrar aqui, vou focar nesse de 1100, Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Normalmente, quem aciona essa opção compra, segura e entrega, conhece o método da OLX Pay, que faz todo o processo. Desde que você faça todo o processo de compra, conversa e todos os detalhes através do chat, você não terá problema, assim garante a OLX. Então, vamos supor que se a pessoa está vendendo um notebook G40-70, 4G RAM, 1TB, Core 3. O preço é R$ 1.100. Eu vou olhar as fotos. Aparentemente, tem alguns sinais de desgaste natural e dá para ver que, mesmo assim, ainda tem uma estrutura bem conservada. A princípio, tudo ok na tela. Sistema iniciando normal. O notebook está bem bacana. E aqui na descrição ele vai dizer, vem do notebook Lenovo em ótimo estado, bateria ainda funciona bem, touch e teclado também funcionando perfeitamente, 1TB de HD. Aquilo que eu te falei, se você puder trocar pelo SSD, se já vier, ótimo, se puder trocar, melhor ainda. 4GB de memória RAM, processador Core 3 e 4ª geração. 14 polegadas na tela. Entrega o Cuiabá e acho que é VG, deve ser algum bairro lá, dependendo do local. E ele coloca aqui o WhatsApp para contato. Feito isso, você pode iniciar uma conversa através do chat. Como ele tem um número do WhatsApp, você pode conversar com ele. Portanto, para esse modelo de compra da OLXPay, na sua documentação, ele diz que todo o processo de compra deve ser feito através do chat. Então, é interessante que você converse com a pessoa, o WhatsApp, só para, de repente, a pessoa gravar um vídeo, para mostrar a você como é que está o funcionamento e tudo mais. Aí, você centraliza tudo no chat. Desde a compra até a entrega, tudo deve ser feito através do chat para que haja segurança e você receber tranquilamente. Na prática, você vai fazer a compra através de cartão de crédito ou saldo dentro da OLXPay. Você pode entrar em detalhes. No site da OLXPay tem a documentação falando sobre a metodologia da OLXPay. E você pode ficar por dentro dessas informações. Aí você faz a compra. Vou clicar aqui para você ver. E aí, na prática, funciona assim. Confirme sua compra. Aí você decide se quer que a OLX entregue, porque o único parceiro, até o momento disponível, é os correios. A pessoa recebe uma documentação no e-mail dela, na verdade, no chat. Não é no e-mail, é no chat. Informando que a pessoa deve colocar a etiqueta no documento, a pessoa vai embalar, tudo certinho, e levar até os correios. E lá, os correios se encarregarão de fazer o envio. Ou retirar com o vendedor. Essa questão do retirar com o vendedor, combine pelo chat. Sempre ele foca no chat. Essa retirada com o vendedor evita que você pague uma taxa. Aqui, para mim, está aparecendo R$ 9,90, mas pode alterar. Tem algumas variações de preço, dependendo do frete e tudo mais. Mas a compra segura, você escolhe quero entrega pela OLX. Preenche os seus dados. Aqui é porque eu já preenchi, como eu fiz a compra. Já tem gravado aqui as informações. E é só confirmar o pagamento através do cartão de crédito ou de um saldo, que se você já tiver o LXP ativado. Feito isso, todo o processo vai acontecer dentro do chat, naquela conversa que você iniciou com a pessoa. Então, bate um papo com ela, pergunta se está tudo ok com o notebook, se possível mandar fotos atuais. Porque ele tirou fotos no momento para fazer o anúncio. Você pode tirar mais fotos detalhadas de como está o funcionamento do sistema, se a tela não tem nenhum risco, se não tem nenhuma mancha, nada, está tudo intacto. Eu acredito que esse preço está um preço interessante para esse tipo de notebook. Você viu que tem preços maiores, R$ 1.500, R$ 1.300. E também você pode encontrar preços mais baratos. Tudo vai da sua pesquisa e você pode pesquisar a nível do seu estado ou também a nível de Brasil. Se esse vídeo ajudou você, deixe o seu like, se inscreva no canal. Outros vídeos estão aparecendo para que você possa continuar conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho